Prévio O nosso macarrão é com banana E essa bananica dourada Até essa bananica não ficou corocante Mas ficou apetitosa Dourando as sobrecoxas do franito Nosso rocambole é de pão de forma E as casquinhas corocantes Realmente está muito bom esse rocambole Corocância Muitas vezes passa pela nossa cabeça Como teria sido se Tivéssemos escolhido outro caminho Algumas coisas que nós pensamos Que poderíamos ter deletado Em nosso passado Com certeza fariam diferença no agora Hoje é dia de lavar as roupas E agora Fiquem com o vídeo completo Vamos pegar os pãozitos de forma Aí peguei os pãozitos de forma Tirei as casquitas E vou amassando assim Se eu tivesse aquele pão de macarrão Era mais fácil Aí coloquei duas fatias de mozzarellita E duas fatias de mortadela E a ideia é Enrolar o nosso rocambole É certo? Enroladito Vamos molhar em um tiburfe É de leitito Rocambolito Rocambolito De pão de forma Dourando Junto com as casquitas Porque aqui É zero desperdício E em nosso cafezito Com reflexão De hoje Nosso rocambole É de pão de forma E as casquinhas corocantes Cortando Para experimentar Hummm Cafezito Corocância Corocância Ontem Eu estava assistindo ao filme Efeito Borboleta E portanto A reflexão de hoje É Tudo o que fizermos Nesse exato momento Causará consequências Posteriormente Consequências boas Consequências não tão boas Mas O momento Em que temos O poder De mudar É o agora As consequências Virão de acordo Com o que se plantou Nesse momento Então Faça boas escolhas Tenha boas Atitudes Porque o universo Trará Porque o universo Retornará Tudo o que você plantou Semeou É É Fica aparecendo esse rabo É Fica aparecendo esse rabo É Engotosa Saúde Todos nós Temos uma participação Importante No universo Então Não se sinta insignificante Porque Um pequeno gesto Um pequeno gesto Nosso Pode mudar um destino sim É vero Como no filme Em que ele voltava E cada Pequena Coisa Que ele Mudava No decorrer O futuro Se apresentava De uma forma Muito Diferente Melhor E pro pior Escolhendo um caminho Nós temos que Abrir mão De outros As vezes passa Pela nossa cabeça Como teria sido Ser Né Tivéssemos escolhido Outro Caminho Algumas coisas Que nós Pensamos Que poderíamos ter Deletado Nosso passado Com certeza Fariam diferença no agora Então todas as experiências Erros Serviram Para que você Estivesse aqui Nesse exato momento Refletindo Sobre isso Também acredito Muito na teoria Das portas Né Sempre haverá uma porta Que te levará direto Para o precipício E aí a caminhada Não continua E tem as outras duas portas Que você escolhendo Uma você avança Outra você retrocede E assim Sucessivamente Em toda Encruzilhada Que é esse Nosso Caminho Nosso caminhar Em busca De algo Que às vezes Nem sabemos direito O que é Que talvez Já tenhamos encontrado Mas nos falta Uma evolução Espiritual Suficiente Para dar valor Que tal Nós dois Num tanque cheio De espuma Hoje é dia De lavar As roupas Dourando As sobrecoxas Do franguito Dourando As rodelitas De banana E aqui nós temos O nosso Nicaral É com Banana Dourada Uma farofita Um franguito Com a pele Dourada E molito E agora Vamos experimentar Hum Com E na farofinha E com O franguito Hum De verdade Tá muito bom Até essa pele que não ficou Corocante Hum Mas ficou apetitosa Tinha Tinha